o rádio positron pega pendrive rádio não pega bluetooth mas eu vou colocar bluetooth nele também o cara me deu esse rádio mas o rádio não tá tocando não toca de jeito nenhum vem sem a conexão aqui atrás de ligar ele tá queimado aqui o conector como tá meio preto aqui dá muito bem para colocar aqui um fio aqui mas só como é que eu vou saber qual é a entrada dele que às vezes acontece se você pegar um rádio que não tem um encaixe né a geralmente em cima dele que mostrando aqui o manual ó tá vendo b1 falando traseiro direito b2 tava aí você vai vendo aqui ó canal esquerda e direita esquerda e direita vendo no caso esse com esse é um alto-falante esse com esse é outro são quatro canais né b1 b2 é um canal b3 e 4 é outro e assim vai eu são quatro canais ou seja quatro saídas aqui olha aqui tem escrito a cc então tem escrito a cc é o da ignição ou seja o pós chave que aquele se eu não me engano é o vermelho não é o fio vermelho o terra é a carcaça da ou seja é a lataria carcaça se o cara quiser ligar na carcaça pode ligar o fio preto terra e o da bateria é o positivo é 12 volts aqui ó bateria 12 volts geralmente é o fio amarelo né aí você vai pegar localizar aqui ó o acc e o mais b que é o 12 volts e vai juntar um com o outro e o terra é a carcaça então liga o fio preto na na carcaça e liga o esse amarelo com vermelho que é o acc e o 12 volts no positivo e aqui é tudo saída aqui ó entendeu aí aqui eu já olhei aqui na placa tem escrito aqui na placa aqui se eu sei lá direitinho tá escrito aqui ó mais b ali ó atrás do desconectou tem escrito aqui ó vou colocar aqui a chave aqui aqui é mais b tá vendo b mais b mais é o fio de de o positivo b mais aí aqui do lado de cá tem escrito acc ó o acc que é esse aqui pode eu pensava que era de lá mas não é de lá não é no b mais b aqui ó acc você junta com esse mais b junta pode juntar e o terra eu coloquei lá no canto coloquei o multímetro da carcaça para cá de continuidade se eu não tivesse localizado onde era só colocar um fio aqui ó na carcaça, ele já liga aí aqui tem escrito RR mais, FL RL e FR que é os canais né ou seja, esse pino com o de lá é um canal um canal, dois, três, quatro veja que lá lá no cantinho tem outro outro pino esse pino com o de lá é um canal, ou seja, um alto-falante dois, três, quatro liguei aqui o alto-falante aqui o som está muito baixo, tem um caixa de som aqui que eu vou ligar aqui agora pra testar cadê o fio do alto-falante já localizei aqui, já liguei aqui o alto-falante e o som fica fica baixo e a fonte fica o consumo aumenta e não toca nada, quer ver deixa eu ligar aqui pra mostrar aqui aí liguei, minha fonte está medindo ali ó, 12.1 volts com 280 miliampé liguei aqui, ó, um canal no caixinho aqui ó agora eu vou aumentar quando aumenta ó o consumo ali ó vai pra 2 amperes e não toca nada bem baixinho topado ó e o som baixo, rouco e o consumo vai pra quase 2 amperes abaixa aí ó abaixa aí ó, vou aumentar aumentei ó, foi pra 2 amperes ó olha ó ou seja, o CD está ruim agora se eu pegar o meu gerador ou seja, o meu esse cara aqui que é o seguidor de sinal que é o amplificador externo e colocar aqui sai som ó limpo, bonito ó então se o som sai aqui e sai aqui ó nos dois canais é porque o celular está ruim ou seja, está entrando o som nele mas não está saindo ali entendeu está saindo, mas está saindo rouco né outro teste também é aqui ó ó ó eu vou até desligar aqui que já estava meu, o som não estava fedendo já aqui ó esqueci não pode demorar muito não está passando a descer olha pra ele a catinha eita incensou aqui dentro se não queimou queimar mais nunca aqui também ó ó aqui já está quente o celular de áudio aqui ó vamos ver se está chegando aqui áudio aqui nesses capacitors aqui está chegando igual o som está por igual ou seja, está entrando aqui áudio aqui no saído está saindo aqui no RCA aqui é mais alto ainda do que aqui ó o som que chega aqui no RCA ainda é mais alto do que os que chegam no na época dos capacitores que tem aqui está vendo ó então constata aqui que o celular está ruim também tem outro jeito de saber é medindo aqui a saída geralmente dá 6 volts usando o multímetro aqui você mede aqui ó geralmente dá 6 volts tem que dar corrente aqui na corrente contínua descer né geralmente dá 6 volts aqui ó você coloca aqui deixa eu colocar aqui peraí aqui ó você coloca aqui ó na saída do do áudio tem que dar 6 volts deu 9 volts está vendo ó mas o som está ligado né deu deu quanto aí deu 9 volts deixa eu baixar o volume aqui baixei o volume ó dando 0 0 volts está vendo é para dar 6 aí 6 está dando 0 então o celular de alto está ruim eu só não sei que saída é esse porque eu só não sei que saída de som é esse porque é original ainda está até com a cola aqui ó tirar essa cola tirar esse dissipador aqui para ver geralmente é o TDA 7388 se for esse cara aí eu derrutei aí pode ver com a saída originalzinha está vendo está quente com a pinói aqui pegando fogo trocar ele e ver se o som vai sair aqui porque o som tem que sair aqui como ele não tem esse encaixe aqui de trás eu tenho que só soldar por trás tudinho fazer a ligação eita essa fonte está sem aterramento teve um choque agora eu vou ter que soldar esse fio por trás aqui por trás e botar silicone porque eu não achei esse esse conector não foi só para teste mesmo aí depois já que ele não tem bluetooth depois eu vou botar a plaquinha bluetooth aqui porque já vou aproveitar que essa entrada que tem aqui a entrada do USB e do auxiliar já que fica tudo pertinho e é justamente os fios que eu vou precisar ligar que é o da alimentação de 5 volts e o auxiliar dá para pegar por aqui olha está vendo o fio que vai sair a alimentação e lá embaixo o plug o jack P2 estéreo né aí eu posso botar aqui bota um isolador bota ele aqui a plaquinha e já era aí fica pendrive fica pendrive bluetooth e rádio e auxiliar também funciona beleza trocar o saída e daqui a pouco eu volto com ele funcionando ver se ficou bom já tirei aqui a saída aliás tirei o protetor que fica aqui e ele é o TDA 7388 TDA 7388 aí tirar ele aqui colocar esse aqui que eu achei um rádio da L200 original ó é do mesmo esse aqui tá bom esse aqui defeito esse aqui era que não tava acendendo a tela bem antigo ele TDA 7388 original também tirar daqui colocar aqui e aqui eu já tirei o saída de som tá aqui o saída 7388 limpei aqui a pasta velha limpei aqui o espino dele aqui ó tirei o outro velho tive que quebrar porque já tava queimado não quebrei o espino pra sair melhor né tá limpinho aqui já a pecinha ó ó é só colocar agora aqui colocar uma pastinha térmica aqui ó ele vem quase sem nada aqui basta só isso aqui mesmo pronto mais nada e agora colocar no lugar parafusar soldar e pronto vamos ver aqui ó olha chega entra certinho aqui a peça ó tá vendo só tem um aqui pra colocar aqui ó aí encaixou ó chega caiu macio colocar o ferrinho e os dois parafusos aqui soldar e ligar pra ver se pega eu acredito que ia pegar é isso mesmo geralmente é isso mesmo vamos ver dois parafusos aqui só vamos ver TDA7388 é um saída que usa quase 90% dos rádios usa esse CI aí saída de som e é um saída antigo viu tem Hbooster Pioneer é Pioneer não é Hbooster Sony Rodstar vários rádios usam esse esse CI aí até esse novo agora que tá vindo agora essa central multimídia usa ele então é bom guardar viu porque é bom guardar porque Mercedes como é que se fala guarde porque a maioria do 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 antigo dá pra você tirar as peças pra colocar no novo coloca no novo aí entendesse e agora aqui ó só soldar aqui tá vendo e tem um espino grande viu maior do que o original o original não tá nem tão grande assim é muito pino ó deve ter aqui acho que uns 25 pinos aqui pra soldar tem que ter cuidado pra encostar no outro e se encostar no outro queima na hora pronto ficou meia feiosa mas vou limpar ainda aqui com limpa contato dá uma limpar com limpa contato aqui e vou fazer a ligação tem e e e e e e e Aí, bem certinho Nada encostando aqui Só aqui que eu tô achando que tá encostando aqui Aqui eu acho que tá encostando Esses dois aqui, ó Pronto, agora separou Limpar de novo, né? Agora Agora tá filé, olha Na medida É isso aí, não fica melhor do que isso, não Agora vamos ligar, né? Vamos ligar Colocar aqui a parte de baixo Pra não encostar na Pra não encostar aqui em alguma coisa Pronto E vamos ver Como é que vai se comportar Vou organizar aqui a bancada e já já volto Alimentei com 12 volts Aqui minha fonte É positivo Vou ligar agora o negativo Vou apertar aqui o Power Acendeu O consumo ali tá em 44 440, né? Vou colocar aqui o pendrive Vai tocar USB Já fez a leitura Vai tocar agora Baixar o volume Tá fazendo leitura ainda aí Load Pelo menos ele não tá quente Tá gelado Abaixou o volume Vamos ver se ele vai Se vai tocar agora Agora chegou a prova de fogo agora Liga o alto-falante Tem uma caixa aí que ficou Ruim porque esquentou, né? Olha Já não tá dando mais curto na fonte Lembra que quando ligava aqui O consumo da fonte ia lá pra 2A? Liguei aqui Deixa eu picar aqui pra não Pra não pegar em nada aqui Vou mostrar pra vocês agora Olha o consumo ali, ó Com o alto-falante um lugar 380mA, tá vendo? Antes tava 2A quando ligava aqui, ó Que chegou a queimar o outro caixa O outro caixa tá ali embaixo Queimou Isso aqui já é o outro Agora tá aqui, ó Saída gelado Ligado Vamos ver agora Vai Agora Agora sim Agora o som tá saindo Por aqui, ó É porque falta o encaixe de trás Mas ainda vou colocar Entendeu? Ou seja, tava entrando sinal aqui Mas não tava saindo Porque o cérebro tava queimado Tava em curto, né? Esse caixa é muito ruim É só pra teste Agora Agora ficou bom, viu? Infelizmente Tem que tá fazendo isso Pra não dar direitos autorais Complicado O som O som tá um pouco ruim Por conta do caixa Mas já tá bom aqui já Que é o caixa de som Que não presta E também a gravação, né? Gravação mal feita também 32 É 300 miliampere Agora É isso aí Quando você tiver Um saída desse aí De som automotivo Com defeito É Guarde Porque o saída Dá em quase todos os rádios, viu? Conectei ele agora No jato falando certo, ó Aquele ali E aquele ali Que eu uso aqui de teste E agora O som tá estero Ó O som tá limpo Cristalino Estero E só dois canais E não tem mais vaga Pra colocar mais dois canais Beleza? Compartilha o vídeo Não se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí